Eu tenho empresa há quatro anos, mas o segmento da moda há dois. E ano passado eu conheci a Sabrina via rede social. E aí eu fiz o primeiro curso, Descomplicando e Comerce. E aí eu fui me aprofundando e comecei na mentoria. A Sabrina hoje é essencial para algumas coisas da empresa. A gente vai, pede o conselho e também na execução. E hoje a empresa evoluiu. Eu trabalhava em casa, aluguei uma sala. E hoje eu já tenho showroom e mais outra sala. E hoje a empresa é muito mais estruturada. E além disso, do conhecimento, a gente tem uma parceira junto, que caminha junto com a gente. E também é um ciclo de amizades que a gente faz. Então não é só profissional. A gente tem o outro lado, que também é muito importante, que estrutura a gente no emocional, no empresarial. E a gente vai crescendo e todo mundo junto. Eu acho isso essencial. E todo mundo se ajuda. Então o curso é muito mais que um curso. E eu mesmo posso falar por experiência que eu parei minha pós-graduação para investir nos cursos da Sabrina. E o investimento é real. A gente faz, acontece e é comprovado. Então antes da Sabrina, minha empresa era MEI. Para quem não sabe, é microempreendedor. E ao longo do tempo, isso vão fazer seis meses exatos. Já virei microempresa. Então é um crescimento. Para quem ainda tem dúvida, já dá para mensurar legal. Quando eu conheci a Sabrina, eu vendia por marketplace. Já tinha meu e-commerce, mas o meu foco sempre foi o marketplace. Hoje, mais ou menos por volta de 80% das minhas vendas, já estão direcionadas ao site. Já consigo tirar um lucro bem legal. E a gente está cada vez mais investindo, tanto no site, quanto na rede social. Então tudo mudou e a gente só vai com o crescimento. Para quem tem dúvida de fazer, faça. Se você tem medo, arrisque. E isso pode ser no seu curso, no seu negócio, em qualquer momento da sua vida. Mas o curso hoje pode fazer que o retorno é garantido. Os aprendizados que a gente tem no curso são fáceis. É tudo possível fazer. Só basta querer e aplicar e o resultado vai vir.